Olá, tudo bem? Me chamo Luana e sou veterinária e vim mostrar pra vocês hoje aqui um kitzinho que eu acabei de receber e eu achei super legal porque aqui a gente tem um kit de higiene diária, né? Que dá pra gente utilizar aí em todas as fases da vida e é tudo que um tutor precisa ter em casa sempre a pronto uso, tá? Eu até desmembrei aqui pra vocês e vou mostrar, falar de cada um. Aqui o Auricor Limpe, ele é um produto muito importante pra manter a parte auditiva, né? O conduto auditivo sempre higienizado, né? Ele tem um extrato de camomila que acalma a pele, então aqueles animais que tem predisposição ao tite, né? A gente já tem esse composto aqui que ele vai acabar trazendo esse conforto, né? Acalmando essa pele, então é bem legal que ele tem ácido lático, salicílico, então também ele combate a levedura, super essencial pra higiene diária. Não só na utilização diária, mas esse produto também, ele tem que ser utilizado com tratamento coadjuvante com antibióticos e antifúngicos, no caso de otite. Além dele prevenir a otite, ele também é utilizado durante o tratamento, tá? Então a dica que eu dou é utilizar uma gase enroladinha no dedo, fazer a utilização com a higienização, né? No local ali, sem destilar o produto dentro do conduto, tá? Então esse produto é super recomendado pra ter essa higienização sempre em dia. E nesse kitzinho veio também o querido da internet mostrar pra vocês aqui o Limpa Lágrimas. O Limpa Lágrimas, ele é uma solução de limpeza periocular, tá? A gente tem na fórmula dele a camomila, então ele tem uma ação muito legal pra clarear esse pelinho, tá? E pra aqueles animais idosinhos também que tem aquela produção exacerbada daquela secreção ocular, a gente consegue fazer a utilização dele também pra amolecer essas crostas e fazer uma remoção de uma forma menos agressiva. Até porque é uma região muito sensível. Pra aquelas raças mais predispostas, malteis, shih tzu, geralmente spitz alemão, que tem aquele excesso, né? Que a gente chama de lágrima ácida, mas é o ferro, né? Que ele tem a quantidade de porfirina, né? Que é o composto que tem aí na alimentação dos animais. Então a gente tem aí um produto que ele combate, tá? A essas lágrimas ácidas e a gente vai tendo aí o clareamento de forma mais rápida. Lógico que a gente vai alterar a alimentação do pet, porém se tiver uma ação dupla, a gente vai ter um resultado muito mais rápido e muito mais eficaz e um tempo mais curto. Então a dica também é a utilização até como preventivo, tá bom? Pra essas raças mais predispostas. E aqui no kitzinho nós temos também o gel antitátero. Vou mostrar aqui pra vocês. O gel antitátero ele é muito prático pra utilizar. A gente pode utilizar esse gel com uma dedeira, com uma gase, um brinquedinho de silicone, né? Uma própria escovinha. Só precisa do atrito, tá? Nos dentinhos. Ele tem uma essência de menta que combate a litose, né? O famoso bafinho. Mas o nosso gel também ele é muito utilizado pós-cirúrgico, da limpeza periodontal, pra evitar recidiva. E a utilização dele, como o nome já é bem sugestivo, previne aparecimento dos tártaros. Então a gente tem a utilização aí diária sem contraindicação. Então aquele paciente cardiopata, aquele paciente mais idosinho, pode utilizar com segurança. E o melhor, ele não tem gosto de nada. Então aqueles animais que são mais seletivos, tem uma aceitação 100%. E pra finalizar, pessoal, ainda vem um catacaca. Afinal, a higiene precisa ser completa. E é super importante também fazer o recolhimento das fezes, né? Dos nossos bichinhos, durante os passeios. Espero que vocês tenham gostado da minha dica. E espero que vocês garantem logo o kit essencial, tá? A gente tem esse kit disponível aí nas melhores lojas do país. Garanta logo o seu. Garanta logo o seu.